Ah, o carnaval! Selecionamos produtos com ofertas incríveis pra você aproveitar o bloquinho. No site da CR, você encontra os melhores preços e tem até entrega expressa feita pelo Uber. Já pensou em criar uma make maravilhosa gastando pouco? Vem que a gente te ajuda! Com a pele já hidratada e protegida com protetor solar, inicie com glitter no canto interno dos olhos. Na pálpebra, esfume a sombra verde e puxe com essa mesma cor sentido os cílios inferiores e misture com o tom azul. No centro da pálpebra, aplique a sombra furta cor. Para completar, trace o delineado com o lápis iniciando no canto interno. Deslize até o canto externo. O escolhido foi o preto, mas você também pode fazer na cor marrom. Passe a base para uniformizar a pele, o blush pra dar uma corzinha maçã do rosto. Abuse do rímel pra dar mais volume aos cílios e deposite com leves batidinhas o glitter acima da maçã. Para dar o arremate final, utilize o lip tint mais claro pra contrastar com os olhos. Aplique com o pincel e espalhe com a ponta dos dedos. Agora você está pronto pra arrasar! Aplique com o pincel e espalhe com o pincel.